Música Palpites pra hoje! 6x0 pro Santos 2x2 2x1 pro Santos 4x0 Santos E você aí, ainda não conhece a Herói Bet? A Herói Bet é a casa que mais entrega bônus no Brasil! Lá você pode apostar nos estaduais, nos eSports, nas Champions e até na Arábia não! E usando o nosso link e o nosso cupom que tá fixado no primeiro comentário você vai ganhar um bônus de 100% Depositou R$50, ganha um bônus de quanto, Valente? R$50 de bônus, ô! Tá esperando o quê? Aproveita e vai dar os seus palpites com a... Herói Bet! Link no primeiro comentário fixado! Juliano, olha o físico do Juliano! Ô, agora eu vou falar pra você! Vocês podem meter o pau, beleza! Ah, não sei o quê! Mas esse time aqui com o Juliano... Quem que é esse moleque aí? O Juliano, ó! Tão brincando, hein? Tão brincando! Não, o time da Ponte não é ruim não, aparentemente... É só finta de qualidade, meu amigo! Toma! E... Vai, vai, vai! É, nós estamos, caralho! Vamos junto! Tão chegando! Febre foda, assim, não foi uma febrezinha, foi febre foda! Você alucinou, eu caralho! Alucinei! É foda! Falou que o Santos tava bem pra caralho, tava na Série A! Ele falou, não, o Santos tava na Série A! O Santos tava na Série A! Vai! Vai, Santão! Vai! Calma! Tira! Tira! Gol! Gol, cara! Upa! Upa, caralho! Foda! Muito bom! É um gol 10, hein? Pô, mas o cara afastou ali, mano! O que ele quis fazer ali, velho? Aí, ó! Nossa, ele botou um quinto! Tapa de quem sabe, hein? Tapa de quem sabe, ô! Olha esse jogueiro, velho! Afastando a bola! Ah! Oh, mano! Pô, afasta pra lá, mano! Vem cá, por que dá ar, velho! É, meu amigo! Gol do Santos! Que raro, hein? Momento raro, momento raro! Raro! 20, terceiro! Apro 20, terceiro! Raro, é, raro! Mano, tem uns caras aqui, uma cara de tristeza aqui dos caras... Não tá nada! Acabou! Não tá nada! Então, boto, esse é o Santos que eu conheço, cara! Acabou! Oh! Vamos subir, Santos! Ai, é! Vamos subir, Santos! Não vai subir, né? Não vai subir, velho! Que delícia! Que delícia! Ó, a ponte vai virar e a gente vai falar mal da instituição do Santos, mano! É isso! Se liga, se liga! Se liga, se inscreve no canal, deixa o like aqui, que esses trouxas hoje vão chorar! Dificilmente você vai ver o time do Carinha desorganizado! Dificilmente você vai ver! Tem pão, hein? Que ele me deu no coração, nessa badalada! E, ó, já é uma prévia da série B também! É! Você tá ali fazendo já uma pré-temporada passada! O Sanzer tá fazendo network já! Já! Já tá fazendo uns amiguinhos, né? Aí, no recreio, tá ligado? Quando você muda de turma! Aí, deixa eu chutar! Olha, que passe! Tira! Que isso, hein, ô podrinho! Eu não falo tira! Foi o seu tiro! Foi! Meu Deus! Goleiro! Nossa, essa zaga é da ponte! Ah! 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 Aí, meu Deus! Eu já não sei! Nossa! Já nos dois, mas eu tenho que fazer esse, hein? Nossa, inédito isso! Nossa! Caralho! Mano, o respeito voltou! Ah! O respeito voltou! Ah! Fala aí, ô! Fala aí, ô! Meu coritiano! Fala aí, agora! Esse é o Santos, mano! Olha, mais o Santos, mano! Olha, o respeito voltou! O respeito voltou! Olha, pai! Ó! O Centrão voando, hein! É, meu amigo, 2x0, um fato incomum, hein! Fato incomum! É, filhão, o Santos, tá! Vai ser 2x2 do jogo! Não, não! Você assistiu esse dia aí! Já foi 2x1, 3x0! A gente não tem ego! Eu quero entender! Eu quero entender o ego! A gente não tem ego! A gente pode mudar! A gente não! Se tudo isso, eu cheguei! E tá 2! Vai virar 4! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Ah, meu amigo! O Centrão voltou! Pede a inscrição aí! Pede a inscrição aí! Pede a inscrição aí! Vem? Vem? Vem acompanhar que é um ano de tristeza! Alegria pra nós! Vamos ser campeão paulista da Série V! Apenas! O Corinthians vai cair! O Corinthians vai cair! E aí do Paulista! Não tô falando pra você! Qual que é o Santos aqui? Vamos ser profissional, nossa, fazeada! É, rapaziada! Esse ano aqui perdeu uma graça pra vocês, hein! Tô falando, gente! Mano, eu gostei só um jogo contra o Santos! E aí, esse time tá voando pra pegar o Verzão aí! Hum, Santão voando! Pode vir, mano! Nada! Eu não tenho ninguém esse ano, mano! Ninguém, mano! Ô, Valente, tem como você botar lá pra Avenida do Estado, irmão? O Santos tava jogando melhor! Aí, aí, ó! Foi mal mesmo! Olha lá! Elenco rachado! Não sei, Série B ou Amazonas mete um golzinho ali! Vai pra dentro! Vai pra dentro! Não espera! Vai, Gil, caralho! Ah! Joguinho, zagueiro! Toma! Zagueiro! Aqui é Gil, porra! Gil e Juliana aqui no bagulho, filho! Vai! Vem na sobra! Vem na sobra! Ah, seu animal! Tô da hora, meu! Caralho, velho! Por que que faz isso, cara? Boa, Pedrinho! Tá bom! Tá bom! Ó, um olho no peixe, outro no gato! A gente tá torcendo pra falar que não é por causa dele que vocês... É, ele quer um golzinho pra ele fazer... Por favor, meu! Por favor, meu! Ele quer aparecer na thumb! Ele quer aparecer na thumb! É verdade! Até agora! Eu quero goleada! Eu quero goleada! Por causa dele não falar! Não tem valente na thumb, por enquanto, tá? Paga um rater! Obrigado, golpeu, Schmidt! Mano, pegar pra revelar esse empate, tá jogador, velho! Ah, ele não nem jogou direito no São Paulo, velho! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Tá, aqui, ó! Ah, mano! Vamos fazer essa merda! Fala pra frente, caralho! A gente me põe, caralho! Fecha! Não, não, não! Não! Nossa, que dificilização é essa! Ô, Juliano, faz o gol, meu amigo! Dá assistência pro cara, tá vendo? Fala do Guilherme, ó! Esse é o Juliano! Ó, perderam aí! Olha o dominado do Guilherme, mano! Fez tudo certinho, mano! Vamos, Santão! Vamos, Santão! Que é um! O faixa tá ao contrário, hein! Toma! Gol! O, cara! O, cara! O... Chupa, Pedro! É o Juliano, cara! Fala! O, cara! O, cara! Vala aí, quem pegou aí! Juliano! Juliano! Juliano, irmão! Cara, quem é que vai lá? Meu 10! Esse é meu 10! Eu quero ouvir, hein! Tudo nosso, mano, esse era tudo nosso, meu Deus, como é bom você ser cientista, como é bom você não vê o Ueda mais, velho Saiu aquela aura, aquela ziquizira, o respeito voltou, respeito voltou, mano Fazia tempo que vocês não faziam uma goleadinha, assim Na verdade, já não aconteceu isso faz tempo, né, gol? Eu não sei, foram três anos ali nebulosos Mas esse é o Santos que foi esse, pô E só da Santos, lê 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 lê, bota pra fuder Eu quero você, Domingos Santão Pode vir, pode vir, eu não temo, eu não temo ninguém, eu não temo ninguém Pode vir quem quiser Isso aí é, isso aí é música de outra torcida, tá, eu não temo ninguém Faça uma seleção do Campeonato Paulista, pega os melhores de cada clube e bota aí pra atletar o Santão O único paulista que ganhou duas partidas primeiras Beleza Apenas Apenas Beleza, Série B e a inscrição Se inscreve aí o canal, Santista, esse ano aqui a gente vai jogar uma Série B? Vai, mas vamos rir desses trouxas Vai, vai A gente vai voltar lindo Vamos jogar uma Série B? Vamos Vamo 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 ganhar Vamo ganhar Vamos subir no serviço É O problema, o importante é estar lá em cima É isso, né, o Valentim Martin Dá um cheirinho aqui, mano Quer aí, gente Quer aí, Valente? Nem ofereceu para o Brandon Vamo Vamo é meu amigo golzinho daqui a pouco a ponte chega em só só mais dois vocês estão preocupados irmão igualzinho é o bin laden fala aí é igual ou não é é igual ou não é fala aí fala fala comigo valente sentiu sentiu que hora que vai ser o quarto eu tô preocupado com o salão de gols tá bom se inscreve no canal aí se inscreve no canal vem acompanhar nós mais uma vitória do santão santa tá bom que bola passou na esquerda joga na esquerda isso e o leão da rouleta noeste pincel se quiser um velho só dá um carrinho a falar nada não e o xixiNin saiu meio do campo do santos abriu as pernas muito sei não hein eu tô falando eu Vem falando aqui. Que tática burra é essa, velho? Vai, vamos ver se o Casares faz. Eles passaram no 20. Caraca! Caraca, quem é o melhor do mundo? Cara, ela pediu a bola. Fim! Segue o líder! Segue o líder! Olha aí, um fato diferente aqui, uma vitória do Santos. O Santos voltou, voltou. Finalmente. Esse ano vai ser só vitórias. Vai se acostumando já, essa é a realidade do Santão. Acabou agora, vamos falar, né? O Super Bowl voltou. Dois gols no meu 10 aí, e ainda teve assistência no meu 10. Chupa, Breno! Chupa, Lele! Chupa, Robertinho! Filma lá a cara do... Olha o craque do jogo aí, ó. De novo, Juliano. Juliano, apenas. Por mim, se prepare. É. Aliens Park. Pode vir. Desafio. 3x0 para o mar. Pode vir, Paulo. Pode vir. A gente vai acabar. A gente vai acabar com o jogo. Ah tá, eu achei que vocês iam acabar, o Santos ia acabar. Eu tô com medo de domingo. Ó, ó, ó. Dois a um pra nós. De virada. Porque o time tá virada. Santista, se inscreve no canal. Apesar da gente jogar uma série B, esse aqui vai ser o ano do Santão. Campeão. É hora da reconstrução, né? Obrigado por lembrar. Série B, né? Venha, Santos. Pode vir. Eu quero você. Tchau. 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 Obrigado.